Atenção, vai vir o guarda de moto. Ele deixou a moto. Pode vir. Oi, guarda. Oi. Onde é que tu deixou tua moto? Ali no quarto. Ali no quarto? Sim. E conta aqui pra mim, vem aqui no sofá. Tá, pra trás. E cadê o... o que que tu faz com a moto, guarda? Eu deixo lá em casa, mas daí, quando eu chego lá em casa, eu saio com o carro. É? É, da polícia. E a tua moto, é, tu sai com o carro da polícia. É. E o que que tu faz com os ladrões? Tá ali no carro e na moto. Tem um no carro e um na moto. Os ladrões? É. E o que que tu vai fazer com eles? Agora já estão pegando um no porta-mala, um ali no branco de trás e um ali na moto. Só um. Tá, e onde é que tu vai levar eles? Pra delegacia. Pra delegacia? E vai prender eles? Sim. E tu pôs aquele negócio nos pulsos deles? Como é que é o nome daquilo? Gema. Ah, o Gema? É. E... E o senhor é guarda aqui da praia? Sou. É? Sou. É. E tem muitos bandidos aqui? Ainda não. Não? Eu já prendi todos. Aprendeu? E a... E tu tem arma? Eu. Cadê a tua arma? Deixa eu ir no carro lá. Pega a carveta, a arma. Mas que linda essa arma, seu guarda. Deixa eu ver teus olhos. Ah. Onde é que tu comprou esse capacete, esse óculos? Me deram ali na delegacia. Ah, te deram? Sim. Quando eu tava saindo. Hum... E tu sabe jogar dominó? Tá bom. Hã? Sabe jogar dominó? Sei. Tu aprendeu a jogar dominó hoje? Sim. E aí? É bom? É. E... E tu vai na praia amanhã, seu guarda? Amanhã nós vamos. É? É. Uhum. E... Tu comprou presente hoje pra... Pra Ritchie? Sim. Tá ali na moto. Tá ali na moto? O que que comprou pra Ritchie? Um maiozinho. Um maiozinho ou um vestidinho? Um vestidinho. O vestidinho é um maiozinho. Ah, é? É pra ele na praia. E tu ama a Ritchie? Sim. É? É. Eu sou o homem da Ritchie. Que cuidou a casa da Ritchie. Ah, é? É. Tu cuidou? Cuidou. Uhum. A gente gosta muito. E o que é mais? E a praia? Tu tá gostando da praia? Sim. Olha a minha espada. Ah, sua espada. Que linda. Que linda essa espada. Mãe. E o que nós vamos comer agora que a mamãe tá fazendo ali? Vamos filmar a mamãe? Vamos. Vamos? Então vamos. Eu filmo da cama. Tá?